Bom dia, Simone. Tudo bem? Que prazer estar aqui com você. Bom dia, ouvintes da Rádio Mundial. Olá, Pedro, André. Obrigada pelo suporte. É um grande prazer estar aqui hoje. Então, Simone, hoje eu quero falar sobre a profissão, a escolha da profissão. Como as pessoas podem vivenciar a profissão de uma forma plena? Esse é um assunto que, geralmente, os adolescentes me procuram muito pra perguntar, né? Como que agora eu faço a escolha da minha profissão? Qual que é a melhor pra mim? E, geralmente, as pessoas pensam muito no retorno financeiro. No entanto, a profissão, ela vem pra agregar cura à nossa vida e à vida das pessoas que servimos. O resultado financeiro, ele é a colheita. Quando nós plantamos, com muito amor, com muito respeito, essa colheita, esse retorno, ele se torna algo natural. Então, essa planta, ela cresce, dá frutos saborosos, deliciosos, e assim nós podemos nos deliciar daquilo que plantamos. E o retorno financeiro na profissão, ele segue o mesmo percurso. Nós nos dedicamos, nós servimos, e o retorno financeiro, ele é a consequência disso. E também a consequência de um alinhamento energético, de um alinhamento com os seus ancestrais, de gratidão, de gratidão por tudo aquilo que envolve a vida, e que traz a vida. Bom, mas como que nós, afinal, escolhemos a profissão? Quem escolhe a profissão é um adulto. Primeiro, o trabalho, ele já aparece na vida adulta. Quando nós chegamos à vida adulta, o que deveria ser adulto, no entanto, com o corpo crescido, com o corpo envelhecido, mas a alma de criança, nós nos mantemos muito embaralhados e atrapalhados para conseguir enxergar o que o adulto deveria enxergar. Então, a escolha da profissão é uma segunda etapa, porque é uma etapa de início da vida adulta. E o que antecede a vida adulta? A criança. Quando nós conseguimos cumprir, conseguimos vivenciar o que existe de desafios nesse estágio da criança, nós nos tornamos plenos para nos tornar adultos. Enquanto nós não cumprimos, não exercemos o papel do que esse estado de criança nos traz como desafio, nós não vamos para o estado adulto. O corpo envelhece e, no entanto, nós nos mantemos com uma alma infantil. E essa alma infantil, ela não escolhe uma profissão ou não executa uma profissão de forma plena. E o que é vivenciar essa criança de uma forma plena? Isso tem a ver com tomar a vida, tomar os pais, tomar a mãe, da forma como ela é. Tomar o pai da forma como ele é. E tomar a vida da forma como ela veio para você. Existem pessoas que falam, nossa, mas meu pai me abandonou, a minha mãe me batia muito, isso e como eu vou agradecer isso. O que o Bert e a Sophie falam disso? E o que a gente observa que traz cura na constelação. Porque eles falam exatamente aquilo que a gente observa que traz cura. O que traz cura, nesse caso, é você entender que a escolha dos pais tem a ver com os seus desafios pessoais de crescimento nessa vida. Então, se essa pessoa nasceu numa família onde a mãe agride e o pai abandonou, esses são os desafios para ela nessa vida. E se ela olha com respeito para tudo isso, se ela olha para essa mãe entendendo que ela escolheu a mãe com todas essas limitações, ela passa a olhar isso com muito mais respeito. E ela também assume responsabilidade. Que o processo de nos tornar adulto é assumir as responsabilidades que cada idade nos traz. Então, enquanto criança, nós temos menos responsabilidades. Mas existem responsabilidades. E essas responsabilidades, elas precisam ser assumidas. E uma das principais dela é assumir a vida da forma como ela é. Então, teve um treinamento no Equador que o Berti perguntou para as pessoas quantas lembranças vocês têm da sua mãe. E ele estava falando de êxito na profissão. E ele falou cinco e começou a perguntar para as pessoas. E realmente as pessoas vinham com mais ou menos cinco lembranças das mães. E ele, nesse momento, ele fala, sempre que eu vejo uma mãe com um filho e eu vejo todo aquele carinho e aquele amor da forma como a pessoa sabe dar ao longo da infância, ao longo da adolescência. Então, quando chegamos na vida adulta, pensamos na nossa mãe, pensamos no nosso pai e apenas pouquíssimas memórias aparecem. E ainda memórias ruins. Quando nós vivemos essas memórias curtas dos nossos pais e memórias ruins, é sinal que nós não estamos conectados com o êxito. Nós estamos ainda, como crianças, querendo mais e mais e mais e mais da vida. No livro dele, no Sucesso na Vida e nas Profissões, o Berti fala do tomar a mãe. E é um momento, e é lindo essa parte do livro, porque ele nos lembra que o tomar é ativo. O tomar, a criança precisa ter força, primeiramente, para nascer. Ela precisa empurrar, ter força para nascer de parto normal. E essa força, e esse empurrar, ele é o primeiro movimento que existe em direção à vida. As pessoas que nascem de cesárea, o Berti fala que, ao longo da vida, situações difíceis, elas fazem com que as pessoas realmente consigam tomar essa força que não foi exercida no parto normal. Bom, aí essa criança nasce e a mãe vai amamentar. Esse tomar, novamente, é ativo. O leite, ele precisa ser sugado para que ele flua. Então, essa mãe está disponível, ela já deu a vida, e além da vida agora, ela está alimentando essa criança. Ela está dando a continuidade da vida. E essa criança depende dos pais. Então, nisso, a amamentação se encerra, e ela continua recebendo esse crescimento, esses cuidados. Independente se é ou não o que a pessoa idealizava na vida, que ela gostaria que fosse, é o que ela recebeu. E quando nós olhamos para o que recebemos e conseguimos agradecer profundamente o que recebemos, agradecer profundamente tudo o que os nossos pais tinham condição de nos dar, a forma como eles manifestavam o amor, nós nos tornamos preenchidos. E esse preenchimento, ele nos conecta com a abundância, nos conecta com o servir, porque nós não estamos mais querendo pegar mais dos meus pais, pegar mais da vida. Eu, nesse momento, eu me satisfaço com o que eu tenho. Eu estou feliz da forma como a vida veio a mim. E isso preenche a minha alma. Nesse estado de alma preenchida, eu consigo servir a alguém. Eu consigo servir e olhar com outros olhos para o universo profissional. Olho para as profissões de uma forma aonde eu também não quero mais pegar da profissão, me servir da profissão. Eu quero servir às pessoas. Eu quero servir e não ser servida. Então, essa transformação de olhar para os pais, de tomar os pais, desse respeito, é isso que preenche a nossa alma e que nos deixa pleno para ter condição, realmente, de olhar para as profissões de um outro nível. De um nível onde existe uma confiança na abundância. porque quando nós estamos preenchidos por esse amor, pelo amor dos nossos pais, quando nós deixamos esse amor dos pais tomarem o nosso corpo, é que a vida flui em abundância e flui sem a falta. toda falta, ela quer dizer, ela traz uma mensagem que existe algo a ser aprendido. Pode ser a falta de trabalho, a falta de dinheiro, a falta de amizade, a falta do relacionamento. A falta, ela é um sintoma. Um sintoma de que algo precisa ser aprendido. E quando nós não sentimos mais essa falta, é porque nós realmente estamos nutridos do amor e da força dos nossos pais. Quando nós estamos nutridos da força dos nossos pais, nós temos condição de receber também a força dos ancestrais e receber tudo o que foi desenvolvido, tudo o que foi criado, toda essa memória que existe no sistema, nós podemos tomar a força. Tomar a força e seguir o nosso caminho. Que é um caminho que deve ir além dos pais, mas não ser melhor que os pais. mas ir além. Porque os pais, eles nos colocam num patamar com muito trabalho, com muita dedicação. E para essa vida e para esse sistema evoluir, os filhos precisam ir além desse patamar e colocar a próxima geração num outro patamar. e tudo isso que nós falamos tem a ver com tomar a vida. Tomar a vida da forma como ela é, sem lamentação. A lamentação, ela nos coloca olhando para o passado. Enquanto nós olhamos para o passado, nós não temos condição de ver, de vivenciar o presente e muito menos de nos conectar com o futuro. Então, nesses trabalhos de constelação que eu faço de carreira, nós trabalhamos todas essas questões e temos tido resultados incríveis com os trabalhos de constelação relacionados com a carreira. Então, hoje nós teremos um workshop, dois, na verdade, um às 14 horas e um às 19h30. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, venha, será muito bem recebido. E nesses workshops a gente tem a oportunidade de, se você não vai constelar a pessoa que está trabalhando, que está atuando no campo também, ela também recebe o trabalho. A Hellinger, ela trabalha exatamente dessa forma. As pessoas, uma constela e todas recebem o trabalho. Essas são as constelações, novas constelações. Então, vocês são muito bem-vindos. Simone, muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, André. Simone, eu adoro estar aqui com você. Trabalhar ao seu lado realmente é um grande prazer. um beijo a todos e até outro dia. e até outro dia. e até outro dia. E até outro dia.